Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu não posso deixar de começar por salientar negativamente a atitude que teve há pouco, que revela muito do seu estado de alma atual. O Sr. era uma pessoa que parecia ser uma pessoa calma, ordeira, respeitadora, mas repare que tem que ser hoje uma pessoa de cabeça perdida. Tem que ser uma pessoa de cabeça perdida. O Sr. tomou posse, apresentou-se com uma atitude que não tem nada a ver com aquilo que hoje temos à nossa frente. O Sr. chegou aqui e perante um deputado a reclamar da não entrega do DEL, o Sr. levanta o documento com ar de gozo e mostra que tem aqui o documento. Isto está registado nas câmaras de televisão. A sua atitude hoje perante o Parlamento foi de um desrespeito pela instituição democrática absolutamente inaceitável. Quem o viu e quem o vê, talvez lhe tenha caído porventura a máscara. A sua relação é no fundo, tem tudo a ver com a relação entre o Governo e o Parlamento e continuemos com isso e com os partidos políticos, esse desrespeito. Falemos de consenso. Andámos aqui durante várias semanas em que esse era agora o novo tema da política nacional, os apelos ao consenso, os apelos ao PS em particular. Houve até um ministro que a primeira intervenção pública que se lhe conheceu foi dizer umas 10 vezes, sucessivamente em frase, que ia proferindo PS consenso. Consenso PS foi aquilo que foi a sua marca de entrada no Governo. Pois os senhores acabaram de dizer que mandam outra vez, portanto é comportamento reiterado, não é por engano, foi exatamente o mesmo ano passado, mandam outra vez o DEL para Bruxelas ao mesmo tempo que o mandam para o Parlamento. Quando a lei de enquadramento orçamental diz que o Parlamento deve ter 10 dias para discutir, bom, e mesmo que o senhor arranjasse essa interpretação que não colhe porque a lei não foi alterada, o senhor sempre teria a questão política. Os senhores andaram a dizer que queriam construir consenso com todos os partidos, a escrever cartas a todos os partidos, e o senhor acabou de dizer que no mesmo dia mandam para o Parlamento e para a Comissão Europeia o documento de estratégia orçamental que define ao fim e ao cabo a estratégia orçamental para os próximos anos em Portugal. É como quem diz, e deputado Miguel Frasquilho e deputado João Almeida, que na última Comissão Parlamentar aqui disseram, achamos que deve ser feito um debate da reforma do Estado aberto, sem metas nem montantes pré-definidos de cortes, era a vossa intervenção. Na altura até saudei essa posição. Já sabemos que o Governo acaba de aprovar o quanto e o quando dos cortes e mandou para Bruxelas, e a seguir pede o consenso dos partidos da oposição para os cortes que já decidiu e já mandou para Bruxelas. Tem tudo a ver com a vossa atitude perante o consenso e com aquilo que foi apenas uma farsa de má qualidade, os apelos das últimas semanas ao consenso com os partidos da oposição. Foi apenas uma farsa de má qualidade que o Ministro Adjunto tentou ensaiar, aparentemente depois de todo o Governo, e que o senhor já deixou por terra definitivamente, e todo o Conselho de Ministros, porque foi uma decisão do Conselho de Ministros aprovar e enviar para Bruxelas no mesmo dia que enviaram ao Parlamento, sem enviarem para conhecimento, não sei aos outros partidos, mas ao PS, não deram conhecimento, não reuniram, não falaram, não perguntaram, o DEO é da vossa responsabilidade, os cortes que lá constam são os vossos cortes, não perguntaram, não reuniram, não procuraram o consenso, naquele que é só o documento mais importante da política orçamental, que é o documento de estratégia para os próximos anos. Voltamos exatamente à atitude do ano passado. Senhor Ministro, podem escolher o caminho, mas vão sozinhos por esse caminho, já vos foi dito o ano passado, porque os senhores não fizeram nenhum esforço para realmente envolver os outros partidos. aprovaram, mandaram ou estão agora a mandar para Bruxelas, com os tais minutos de diferença, e até mostram aqui o documento com certo ar de gozo aos partidos. Portanto, estratégia orçamental definida. E depois, não aprendem, manifestamente o consenso, uma farsa, mas acertam-no alguma coisa. É que o senhor podia ter um bom currículo e dizer assim, bom, eu arrisco fazer sozinho porque eu tenho um bom currículo, tenho acertado na minha política. Senhor, quanto à sustentabilidade do financiamento, que era ao fim e ao cabo o desígnio, e que há bocado aqui referia como o seu grande desígnio e o grande contributo que estaria a dar a este país com a sua política, vejamos então como evoluiu a dívida pública, que é o grande indicador relativamente à sustentabilidade do financiamento. Em relação às suas previsões para 2012, primeira vez que o senhor chegou ao Governo, com a sua equipa, analisou as contas públicas, já não se podia queixar de falta de informação, apresenta o DEO em Agosto de 2011, aquela primeira versão dos PECs, a que os senhores mudaram de nome para deixar de lhe chamar PECs, apresenta em Agosto de 2011 um DEO, com uma previsão de dívida para 2012 de 106,1% do PIB. Resultado final, 123,6% do PIB, senhor ministro. A sua previsão e o seu resultado. A diferença? Cerca de 30 mil milhões de euros de dívida pública da incompetência da sua gestão no ano 2012. A sua previsão no DEO de Agosto de 2011, o seu resultado para o mesmo ano em referência, o ano 2012. Portanto, os portugueses ficam a saber que de toda a dívida pública que o país tem neste momento, o senhor num ano é responsável por 15% de toda a dívida pública do país. 30 mil milhões de euros entre a sua previsão inicial para o ano 2012 e o seu resultado. É a dimensão, eu nem gosto da vossa expressão e da vossa construção relativamente aos swaps, dos swaps tóxicos, sempre poderia dizer que o senhor é 10 vezes mais tóxico do que todos os swaps da administração pública portuguesa. Sr. Ministro, e melhorou em 2013, Sr. Ministro? 30 mil milhões de dívida da sua responsabilidade em 2012. Melhorou alguma coisa em 2013? Estamos a ter agora melhores resultados, Sr. Ministro? Parece que não. É que a receita fiscal está a ter um crescimento que é metade do que o senhor previu no orçamento. O subsídio de desemprego é o triplo o crescimento daquilo que estava no orçamento. E o senhor, portanto, afundado numa espiral recesiva, mais medidas de austeridade, piores resultados, pior receita fiscal, espiral recesiva, qual é a sua proposta? Que aqui nos apresentou, aparentemente é a única coisa concreta que vem nesse tal déu do que me dizem, mas já veremos. O que é que o senhor apresenta para 2014 aos portugueses? Travar a espiral recesiva? Abrandar na dose para travar a espiral recesiva? Não. O que é que o senhor aqui fez? Aumentou a dose de austeridade de 2014. A novidade que aqui trouxe foi um aumento de 800 milhões de euros da dose de austeridade para 2014, em relação ao que tinha apresentado quando tinha dito, concluímos com sucesso a sétima avaliação, dizia lá 1,2 do PIB da austeridade para 2014. Vou já terminar, Presidente. Agora já são 1,7 do PIB. Mais 800 milhões de austeridade é o resultado para os portugueses dos seus sucessivos falhanços. Não para. Cada vez mais espiral recesiva, cada vez mais austeridade sobre os portugueses. Senhor Ministro, com isto tudo, e é agora com isto termino, a pergunta que fica, consegue ainda por cima, os seus modelos, que têm aliás acertado sempre, conseguem dar o mesmo resultado em termos de PIB? O senhor aumenta a austeridade a meio ponto do PIB, mas o crescimento económico para 2014 é exatamente o mesmo. A credibilidade das suas folhas de Excel é nisto que dá. Consegue explicar, senhor Ministro? Houve aí algum fator significativo de variação que o senhor possa explicar para chegar à conclusão que com mais austeridade ainda consegue manter a recessão, senhor Ministro? É fã do Brasil.